Com relação a concessão, é uma iniciativa única e exclusiva do governo do estado de Minas. O governo vem demonstrando esse tipo de característica, característica neoliberal, de cada vez mais tentar repassar a iniciativa privada, os ativos públicos. Ação, eu particularmente não concordo, eu sou a favor do estado forte, tanto que aqui em Ouro Preto a gente dá esse exemplo disponibilizando à sociedade o Parque Municipal das Andorinhas gratuitamente. Então, hoje é o parque mais visitado em Ouro Preto. Os dados, inclusive da concessão, mostram que o Itacolomi recebe cerca de 9 mil visitantes ano e as Andorinhas vêm recebendo cerca de 3 mil visitantes mês nas altas temporadas de calor. Então, isso mostra que é uma unidade de conservação muito visitada, pública, mantida com recursos públicos. Mas o estado entende de outra forma, está buscando essa concessão. Na audiência que foi realizada em Mariana, nós questionamos vários pontos, dentre eles a necessidade de Mariana ser encarada como parte fundamental da unidade de conservação, até porque a maior parte da unidade está em Mariana e Mariana sequer tem uma portaria. Então, a gente acha, não concorda com isso, acho que se quer conceder para buscar investimentos, isso tinha que ser uma premissa. Outro ponto de preocupação nossa, a Casa Bandeirista, que na proposta inicial a ideia era virar um restaurante e isso era um absurdo totalmente, porque é o primeiro prédio público de Minas Gerais. Então, nós lutamos, protestamos e parece que esse ponto até conseguimos, né? A diretora do DF esteve aqui em Ouro Preto numa visita institucional e nos disse já que esse ponto havia sido retirado. Colocamos outras questões com necessidade de gratuidade para os alunos da rede pública visitarem o parque, né? Formas de incentivo de gratuidade ou de desconto para os moradores de Ouro Preto e Mariana. A gente vem lutando há anos para que isso aconteça, né? Outra questão que nos preocupa, o indivíduo vai pagar o ingresso para entrar, vai pagar o ingresso para estacionar, vai pagar o ingresso para ir nos atrativos, como vai ficar isso, né? Então, isso não está claro também no processo de concessão e a gente está num lote junto com a EBITPOCA. E a gente sabe que o Ministério Público já questionou uns pontos em EBITPOCA e com isso está tudo paralisado. Eu acredito que o Estado está vendo aí que fez uma grande ação, assim, sem diálogo, sem construção, visando simplesmente tirar o peso dos investimentos, que não existe há muito tempo, né? Nas unidades de conservação. Infelizmente, em Minas Gerais, para se investir no meio ambiente, tem que ter uma tragédia, né? Legenda Adriana Zanotto